Os restos mortais do jornalista da Rádio Nacional de Angola, António Moachilela, falecido no passado sábado, 20 de maio, em Luanda, foram hoje sepultados no cemitério da Santana, na presença de familiares, colegas, amigos, membros do executivo, partidos políticos e população. A urna contendo os restos mortais chegou na manhã desta terça-feira ao pavilhão da Cidadela, onde foi homenageado com leitura de várias mensagens de condolências. Recorde-se, o jornalista da Rádio Nacional de Angola faleceu no Hospital de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, aos 61 anos de idade. Natural de Inaré, província do Bié, Moachilela exerceu o cargo de diretor do Gabinete de Comunicação e Informação Institucional do Ministério da Juventude e Desportos e depois da Federação Angolana de Futebol.